Oi gente, meu nome é Luana e você está no canal Flor de Maracujá. Seja muito bem-vindo. Eu sei, você agora só está pensando em plantas. Você de uma hora para outra percebeu que quer cuidar de plantas. É o rubanjango, as pessoas falam de plantas e você agora colocou na sua cabeça, eu quero cuidar de plantas. Eu descobri que eu amo as plantinhas e quero ter plantas na minha casa, seja casa, seja apartamento. Eu quero esse tipo de vida para mim. Antes de você começar a pensar em ter plantas ou trazer a sua primeira plantinha para casa, eu quero te falar quatro coisas que você precisa saber antes de ser mãe de plantas ou pai de plantas. E a primeira coisa que eu quero deixar você bem consciente é que você precisa entender que para você trazer uma verdinha para a sua casa, você tem que observar como está a sua casa. Como é a sua casa? Não que elas vão se importar se tiver bagunça na casa, mas elas vão se importar se não tiver luminosidade na sua casa ou no ambiente que você deseja fazer a sua rubanjango. Porque é necessário que toda planta receba uma claridade para que ela possa fazer a fotossíntese. Então, por mais que a planta seja de sombra, isso não quer dizer que ela não precise de uma claridade do sol sobre elas, tá bom? Então, você precisa ver na sua casa qual o ambiente melhor, mais claro, ou que entre aquele solzinho, ou que tenha maior luminosidade, uma luminosidade para você ter esse ambiente lá reservado, separadinho, para você começar a cultivar as plantas. Combinado? Você descobriu que esse ambiente é na sua sala ou na sua cozinha, então seria o melhor ambiente para ter as verdinhas é neste lugar. Não adianta colocar a planta no lugar que você quer, que não seja interessante para ela. Ah, eu quero que tenha plantas no meu quarto, porque eu acho lindo aquelas plantas no quarto, aquelas fotos maravilhosas. Criatura, se o teu quarto tiver ar-condicionado, você precisa saber quais são as plantas indicadas para lugar com ar-condicionado. Se o teu quarto não tem uma iluminação adequada, não vai ficar nada bom a sua plantinha lá, a não ser que você fique colocando ela diariamente para levar um solzinho, certo? Então observe primeiro qual lugar você deseja fazer a sua urban jungle, para começar então a ter a sua plantinha. Eu tenho certeza que em algum local na sua casa, entra uma luminosidade que é destacada dos outros ambientes da sua casa. A segunda coisa que eu quero falar para você é, você tem que verificar a sua rotina. Como assim Luana? Se você é uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que trabalha muito e não tem ninguém para cuidar das suas plantinhas enquanto você não estiver em casa, é interessante você começar com plantas que não são muito cheias de personalidades. Uma plantinha que não tem tantos gostos específicos, umas plantinhas mais resistentes. Então essas plantas são as melhores para quem está começando e que não tem tanto tempo assim. Então se você é uma pessoa muito ocupada, eu indico para você algumas plantinhas que vai ser tiriqueta para a sua vida, como a zamiocuca, como a espada de São Jorge, são plantas como a jiboia que não vão te dar dor de cabeça, que você pode viajar tranquilo, que você pode trabalhar tranquilamente e quando você chegar ela não vai estar desmaiada de um vaso. A terceira coisa que eu quero que você entenda é que seja forte se a sua plantinha não aguentar e babau. Se isso acontecer, não fique desesperado, não chore, não arranque os cabelos, não lamente sobre a planta. Não faça esse tipo de coisa. Não faça isso. Aguente o coração, porque acontece no decorrer da sua caminhada com plantas que algumas não vão suportar algumas coisas que vão acontecer e vão embora. Então você precisa saber que isso é super normal e também é interessante você saber que existem plantas perenes e plantas anuais. O que seria uma planta anual? É que a planta anual, ela tem um período de um ano para desenvolver todo o ciclo vital dela. Então ela vai germinar, ela vai crescer, se ela for uma planta florífera, ela vai dar flores e provavelmente depois ela não vai resistir e vai morrer. Mas ela vai deixar sementes e vai nascer novamente outras plantinhas. Mas é bom que você saiba disso, porque muitas vezes a gente traz aquela planta linda e maravilhosa da sementeira achando que ela vai ficar florida o ano todo e ela não vai, criatura. E é super normal que isso aconteça, porque faz parte da vida da planta. Mas tem as plantas perenes, que são plantas que demoram muito, você pode ficar com elas durante 5, 6 anos. É aquelas plantas que você até herda da sua tia, você herda da sua mãe, você ganha da sua avó, porque elas são milinares, como as samambaias, por exemplo. Elas são ótimas, são plantas assim, bem primitivas e que elas vão ficar com você durante muito tempo, se você souber cuidar. Porque dicas eu estou dando neste canal para você que está me seguindo. Você sabe o que eu estou falando, você já sabe como cuidar da planta, porque tem vídeos explicando sobre isso, sobre adaptação, sobre como comprar a sua planta, em qual vaso eu vou colocar a minha planta. Então se você ainda não sabe que existem esses vídeos ou que ainda não assistiu, está perdendo tempo, por que criatura? Tu vai matar outra planta? A outra coisinha que eu quero que você saiba, é que você precisa respeitar as estações da planta. Isso é muito importante, porque tem plantas que elas vão florir e ficar lindas durante um bom tempo e depois elas não vão mais florir e vão ficar não tão bonitas assim. E nesse período, não é interessante você deixar de lado aquela plantinha. Você tem que aceitar a estação daquela planta. Existem as plantas de bulbosas, como as tinhorão. Existe muito tinhorão em toda a região do Brasil, uma planta bastante comum. Então o tinhorão tem um bubo. E esse bubo serve como se fosse um banco de nutrientes para a planta. Então existem algumas estações do ano, como no inverno, por exemplo, que em algumas regiões do Brasil, o tinhorão, ele aparentemente desaparece do vaso. Mas se ele tem um bubo, normalmente, 100%, 90% das vezes, acontece que não jogue fora aquele vaso, não jogue fora aquele bubo, porque ele vai germinar novamente. Então plantas que tem bubo, elas são mais resistentes. Elas não ficam bonitas durante tanto tempo assim, mas elas não desaparecem, elas não morrem. Você pode guardar o bubo dessa planta, que ela vai nascer novamente, ela vai germinar novamente, ela vai enfeitar o seu vaso, o seu jardim novamente. Então isso acontece com lírios do Amazonas, vários tipos de lírios que tem um bubo, ela não morreu. Guarda o bubo que ela vai germinar novamente. Então se você colocou agora na cabeça, eu quero cuidar de plantas, eu aprendi muito e vai dar tudo certo. Com certeza vai, mas observe essas coisas que eu falei pra você. Quatro pontos, pra você não ficar descabelado se a planta morrer, se você não chorar porque a planta não está tão bonita assim, e pra você não ficar levando a planta pra todos os lugares que você for da sua casa. Caso você ache interessante deixar essa planta no banheiro e ela não gosta da luminosidade do banheiro, ela não vai ficar legal lá não. Então coloca-se na sua cabeça, a planta ela escolhe o lugar que ela quer ficar na sua casa. E se ela está bonita em determinado lugar da sua casa, não mexe nela a criatura, ela já se adaptou ali, ela está gostando, está ficando bonita, deixa ela no lugar que ela escolheu. Não fica trocando a planta do lugar não, porque a gente que começa com planta quer colocar planta em todos os lugares que a gente vai. É, isso acontece, pode acreditar que isso acontece mesmo. Então o que é que acontece? Se o canal tem ajudado a sua vida, se você está até mais segura em cuidar de plantinhas, e gosta das dicas que eu tenho lhe dado, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe um comentário, que você possa estar divulgando o canal para outras pessoas que estão precisando dessas informações, porque eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa desde que começou a aprender a cuidar de plantas aqui comigo. Então a gente se vê no próximo vídeo, eu te espero, até a próxima!